Uma em cada quatro mulheres já sofreu algum tipo de violência ao longo da vida. São agressões físicas, psicológicas, morais, sexuais e patrimoniais. O TV Campus Entrevista de hoje fala sobre o combate à violência de gênero. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo na UFSM e recebo Laura Ferreira Cortes, enfermeira, professora do Colégio Politécnico da Universidade e coordenadora do Fórum de Enfrentamento à Violência contra Mulheres de Santa Maria. Olá, professora, seja muito bem-vinda. Olá, Luiz. Muito obrigada pelo convite em estar aqui com vocês, a TV Campus. Nos acompanha, na técnica de áudio, o colega do Núcleo das Rádios da UFSM, Matias Streck. Professora, quando acontece um caso de estupro, é comum que associe um criminoso a algum tipo de transtorno mental. Ao contrário dessa ideia, tem se pautado bastante a questão da cultura do estupro. Por que é importante pensarmos nesse termo e o que ele significa? Quando a gente pensa nesse tipo de crime, o estupro é uma violência de gênero. E ele está alicerçado, embasado, numa cultura que a gente chama de patriarcal, que está relacionada ao poder que essa masculinidade hegemônica que os homens tradicionalmente exercem sobre as mulheres. Mas toda uma cultura na sociedade que vê o corpo da mulher, o corpo feminino, como um objeto passível de objetificação e de dominação. Então, ainda o estupro é fruto das desigualdades de gênero. Nós ainda ocupamos na sociedade, em diversos âmbitos, lugares inferiores. Seja profissionalmente, seja nos cargos de chefia, na linha da pobreza, onde somos maioria, especialmente mulheres negras. E em relação aos nossos direitos sexuais e reprodutivos também. Então, nós somos alvo de muitas violências no exercício da nossa sexualidade. Então, quando eu olho para uma mulher, e mesmo muitas vezes eu sendo mulher, e eu penso, onde que ela vai com aquela roupa daquele jeito? Depois é estuprada e está pedindo para ser estuprada. Está pedindo para que alguém toque, para que alguém faça alguma piadinha. Então, esse tipo de julgamento de olhar, que também vem consolidado dos homens, reforça essa cultura, nos coloca nesse lugar de mulherzinha, inferior e que é passível de dominação do nosso corpo. A violência sexual no Brasil segue um padrão. Geralmente, o criminoso é conhecido da vítima. Isso se confirma principalmente em casos de estupro de vulneráveis, ou seja, crianças e adolescentes. Em 2021, essa estatística se confirmou em 8 a cada 10 casos de estupro de vulneráveis que foram registrados no Brasil. Você poderia comentar um pouco sobre esse cenário? Sim. A violência sexual é algo histórico, e ela acontece no âmbito da violência doméstica, majoritariamente, justamente porque é um espaço privado, é um espaço onde ela pode ser velada, ou seja, escondida aos olhos das outras pessoas. Nós, inclusive, como profissionais de saúde, temos uma grande dificuldade de identificar esses casos e de denunciar esses casos. Inclusive, o SUS é muito importante nessa questão, porque com a estratégia de saúde da família, nós temos os agentes comunitários de saúde, que são profissionais que vão até os domicílios e que conseguem chegar até essa violência e nos trazer para que a gente possa encaminhar essas providências e esse cuidado dessas crianças. Mas é justamente isso. Dentro das casas, essa cultura patriarcal se reproduz muito fortemente. Inclusive, muitas vezes, os outros familiares sabem, mas, em função também dessa cultura do estupro, da dominação dos corpos das meninas, das adolescentes, inclusive de meninos, essas violências se reproduzem. E, muitas vezes, geracionalmente. Elas vêm de um histórico que a mãe da criança foi abusada pelo pai, pelo padrasto, e daí o padrasto, o avô, continua abusando a neta. Então, a violência é algo geracional também. E, entrando um pouco, então, na questão do aborto legal, recentemente, nós tivemos no Brasil o caso de uma menina de 11 anos que foi vítima de estupro e estava sendo impedida de fazer o aborto legal. O caso repercutiu bastante, já que se trata de uma criança que foi estuprada e porque ela teve o seu direito negado, o direito à interrupção da gravidez em situações de estupro. Professora, em quais casos o aborto legal está previsto e o que é necessário para fazer o procedimento? Na verdade, são três casos, né? Que é em caso de risco para a vida da mãe, que essa menina também contemplava devido à idade dela, né? Em casos de estupro e em casos de anencefalia, né? Afeto anencefalo que não tem condições de sobreviver por muito tempo, né? Na vida extreuterina. E as condições, na verdade, assim, em teoria, né? E na nossa legislação que respalda as portarias e as políticas que respaldam a atenção às vítimas de violência sexual, valeria apenas a fala da criança ou da mulher, né? Mediante, então, um boletim de ocorrência, né? E a escuta dessas pessoas, né? Seria essa a condição, né? Para que essa violência fosse validada, né? E encaminhada a um serviço de saúde, né? De referência para realizar o aborto legal, né? Esse seria o principal acesso. Então, é preciso ter uma equipe de saúde, né? Que seja capacitada para fazer o procedimento, né? E que aceite fazer o procedimento, né? Nem todos os profissionais de saúde, no seu direito, né? E autonomia profissional, eles podem se negar a fazer, né? Desde que eles não estejam cadastrados em equipes habilitadas para fazer o aborto legal. Aqui em Santa Maria, a gente não tem nenhuma equipe, né? Que realize aborto legal. Os casos, eles vão direcionar, são direcionados ou para Caxias ou para Porto Alegre. A gente ainda não tem uma equipe habilitada no hospital universitário. E pensando no papel do Estado, nesse cenário em que as vítimas de abuso são violentadas, na maioria das vezes, dentro de casa ou em algum ambiente familiar. Qual a importância de se pensar em políticas públicas que previnam esses casos e que, ao mesmo tempo, acolham e amparem as vítimas quando acontece o assédio sexual? Eu penso que a gente precisa começar a falar muito mais sobre isso nas escolas, né? E quando a gente tem um Estado que proíbe o uso da palavra gênero, né? E a discussão dessas questões, né? E da educação sexual e reprodutiva nas escolas, né? E faz uma apologia de que, como se isso fosse algo que incentivaria, né? As relações sexuais, a gente está deixando de evitar esses casos. Então, a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa... O Estado precisa garantir formação para professoras, professores, né? E falar sobre isso no âmbito das escolas, né? Políticas públicas de geração de renda que promovam o empoderamento de mulheres, né? Que, consequentemente, vai levar ao empoderamento dessas famílias, né? Então, essas políticas são bem importantes para a gente pensar na prevenção do estupro, né? Legislações municipais e estaduais que possam promover campanhas midiáticas, né? Campanhas em todos os lugares. Por exemplo, João Pessoa é uma cidade no Brasil que é um exemplo. Eles têm uma legislação estadual lá. Em todos os restaurantes, bares, elevadores, né? É uma cidade turística. Eles têm cartazes falando, né? Sobre a importância da denúncia com os canais de denúncia, né? Então, divulgar tudo isso, né? Entrar, aumentar o número de equipes de saúde da família que possam, né? Chegar até a casa dessas pessoas. São exemplos de políticas públicas que podem garantir, né? Que essas pessoas sejam denunciadas, né? Outra questão importante é a articulação dos serviços de forma a compor uma rede. Porque o que acontece? Muitas crianças e mulheres, elas precisam passar por diversos serviços, repetindo a história, que sofreram. E aí elas sofrem uma nova violência, que é uma violência institucional do Estado, porque elas precisam revivenciar aquilo, né? Ou então, por exemplo, quando elas são atendidas e examinadas por vários profissionais de saúde, né? Ou policial também, né? E essas meninas e mulheres precisam recontar a história, né? Serem tocadas novamente. Isso também é uma violência institucional contra essas crianças e meninas, né? Então, quando a gente tem uma rede de atendimento e uma comunicação que flui entre esses serviços, né? Várias violências podem ser evitadas, né? Quando eu atendo uma menina ou uma mulher numa situação de estupro, né? E eu dificulto a ida dela até a delegacia, eu burocratizo essa família, essa mãe ou essa menina, ela pode desistir, né? Porque a violência é uma situação muito delicada, muito complexa, que envolve medo da denúncia, que envolve a culpabilização, né? Da mulher. Então, a gente... Mesmo que ela seja muito sutil, essa violência, muitas vezes a mulher, ela pensa o que será que eu fiz para provocar isso, né? Será que a minha filha provocou essa situação? O que aconteceu? Então, é mais uma violência que nós sofremos, que nós carregamos historicamente essa culpa, né? Pelo nosso corpo sexualizado socialmente, né? A gente carrega muitas vezes essa culpa e isso se reproduz nas meninas, né? E causa traumas psicológicos, danos psíquicos, né? Bem importantes. É causa de suicídio, de ansiedade, de abuso de drogas, né? Então, estudos têm mostrado que a violência sexual tem consequências para toda uma vida, né? Das mulheres. E sobre locais de acolhimento, existem esses espaços para se recorrer? Nós temos algumas políticas públicas no Brasil e aqui em Santa Maria, né? Sendo efetivadas. Um deles, por exemplo, é o Centro Regional de Atendimento a Criança e Adolescente, os CRAs, né? Que são vítimas de violência sexual. Então, que são centros especializados para atender essa população que nós não temos ainda em Santa Maria. Existe todo um movimento, né? De um grupo, que é o GT Violências de Santa Maria que busca, né? A partir daqui do Hospital Universitário conseguir a criação desse centro. Nós temos os hospitais, né? Que são especializados em fazer o aborto legal que a gente não tem aqui, por enquanto, né? Que são as equipes credenciadas para isso. Nós temos as unidades de saúde que devem fazer o acolhimento, a escuta dessas crianças, dessas famílias, né? A identificação dos sinais de violência obstétrica como assaduras, infecções urinárias frequentes, por exemplo. A criança acaba ficando introspectiva, né? Com alguns aspectos emocionais importantes, né? Que a gente consegue identificar na escola, na unidade de saúde. A gente tem o programa de saúde na escola, que também é uma iniciativa nacional, né? Que visa, então, vincular a unidade de saúde com a escola para trabalhar temas relativos a isso, né? E a violência é um desses eixos que é muito pouco abordada, inclusive. A gente precisa falar sobre assédio, precisa falar sobre o que é violência sexual, né? Nós temos, acho que seriam esses serviços, né? Assim, saúde. Nós temos a Delegacia da Criança e do Adolescente, né? No quesito da denúncia. Um outro local também aqui em Santa Maria, né? Que abriu recentemente, é a Casa Verônica, que é um espaço, então, de acolhimento a vítimas de violência, né? Especialmente voltado para as mulheres e adolescentes universitárias, né? Em situação de alguma violência sexual ou violência doméstica ou assédio sexual é um espaço, né? Que vai contar com advogadas, assistente social, psicóloga para escutar essas pessoas e encaminhar, né? Para os serviços da rede de atendimento de Santa Maria. Professora, durante a pandemia, principalmente no início do isolamento social, houve um aumento nos casos de violência doméstica contra mulheres, né? No Brasil. Nesse contexto, então, a UFSM criou o projeto Disque Covid Acolhe Mulheres, do qual você esteve à frente como coordenadora. Um espaço que era de escuta, acolhimento e orientação para essas vítimas. Você poderia contar um pouco como foi a atuação dessa iniciativa durante a pandemia? O DISC, ele foi uma das... Acho que a única iniciativa, assim, logo no início da pandemia no Brasil para atender pessoas, mulheres em situação de violência, né? Assim como a violência doméstica, de uma forma geral, a violência doméstica aumentou, né? E aí, não só a violência física, a violência psicológica, cárcere privado, violência sexual contra crianças e adolescentes também, né? Então, no espaço do fórum, que é esse programa de extensão, nós temos vários serviços da rede de atendimento, né? E o nosso objetivo é justamente unir esses serviços para que eles possam dialogar. Então, os serviços trouxeram essa necessidade porque muitos, por exemplo, o judiciário estava fechado logo no início. Muitos serviços estavam com uma dificuldade de acessar, né? Das pessoas poderem ir até o serviço porque estavam com redução de cargo horário, o atendimento online, né? E se entendeu que seria muito importante, então, um canal direto de comunicação que elas pudessem ligar e que esse serviço também pudesse contribuir com a articulação de outros serviços. Então, foi aí que a gente resolveu criar esse telefone que foi vinculado à universidade. Então, foi um projeto de extensão. A gente tendeu de maio a setembro de 2020, né? Tivemos alguns relatos de cárcere privados, de tentativa de feminicídio, de violência psicológica, de violência contra crianças, né? Por avô, inclusive. Vídeos recebemos, né? Nos atendíamos pelo WhatsApp também. Então, casos bem complexos e que exigiram uma abordagem intersetorial e multidisciplinar. Nós tínhamos advogadas, assistentes sociais, enfermeiras e psicólogas à disposição numa escuta das oito da manhã às vinte e duas horas da noite. Professora, recentemente tivemos um caso, mais um caso, né? De violência contra uma mulher que foi cometida por um médico anestesista durante uma cirurgia cesariana que causou revolta em boa parte da população. Para além da violência sexual, o episódio também trouxe à tona a discussão sobre a violência obstétrica. No que isso consiste e como tem avançado esse debate na área da saúde? Esse debate vem aos poucos avançando justamente porque a violência obstétrica ela é algo que... Ela foi até retirada, inclusive, dos documentos e das publicações ministeriais. Foi proibida de se usar esse termo em maio desse ano, né? Justamente porque ela é velada, os profissionais têm uma dificuldade de falar sobre isso porque ela consiste em várias práticas que podem reduzir a autonomia das mulheres violar os seus direitos, né? Desde uma prática desumanizada no parto, dispor aquela mulher a procedimentos desnecessários, a dor, a episiotomia, por exemplo, que é um corte perineal que é feito e que ele tem umas sérias consequências, né? Pro períneo, pra região ali próximo ao ânus também, né? Que pode trazer algumas disfunções pra essas mulheres e não tem uma indicação clínica baseada em evidências científicas, né? Mas é uma prática milenar, então por isso que ela ainda acontece, né? A manobra de Casteller, por exemplo, é um outro exemplo que... Onde o profissional de saúde, ele faz força no fundo uterino, né? Pra que esse bebê saia mais... Nasça, né? Mais facilmente. E é uma prática que pode causar ruptura do útero, né? E essa mulher vira óbito por hemorragia. Então, são essas práticas que vão, né? Intervir na autonomia e vão causar algum dano. Pode ser falas, frases como na hora de fazer não doeu, ah, tu já vai... Tá de novo aqui grávida, né? Mais uma vez, né? Então, são desde falas, né? A atitudes, a procedimentos e julgamentos que essa mulher pode sofrer no parto, no pós-parto ou ainda antes, pode ser também no pré-natal, né? Durante a gestação. E, professora, no dia 25 de julho, o dia que esse episódio vai ao ar, é marcado como o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Pensando nessa data, podemos afirmar que existem mulheres que são mais vulneráveis quando se trata de garantia de direitos, né? Mulheres de classe baixa, negras, LGBTQIA+, e mães, por exemplo. Por que é importante que as políticas públicas tenham esse olhar interseccional? Olha, é muito importante, especialmente porque todos esses tipos, por exemplo, de violências que nós falamos agora, né? Na sua grande maioria, são as mulheres negras, né? Então, tanto a violência obstétrica, né? Que eu acabei não falando antes, né? Mas a gente tem uma estimativa de 35% dos partos no Brasil. A pesquisa Nascer no Brasil trouxe, né, esse dado que as mulheres referem ter sofrido violência obstétrica, né? E as mulheres negras, elas são a maioria das usuárias do SUS no Brasil. São a maioria das empregadas domésticas, né? Então, esses marcadores sociais são muito importantes, né? De classe, né? E renda, de raça e gênero, né? Então, a pobreza, ela é feminina tanto no Brasil como mundialmente, né? Então, nós temos... As mulheres que abortam também são, na sua maioria, negras e pobres, né? Então, isso é uma questão muito importante de ser discutida, né? Com esse viés também de cor, de raça, para a gente pensar em políticas públicas para essa população historicamente excluída, né? Marginalizada, em função do nosso histórico da escravidão. Professora, muito obrigado. Foi uma honra tê-la recebida aqui no TV Campus Entrevista. A gente que agradece. Obrigada pela oportunidade. Esse foi o TV Campus Entrevista sobre o combate à violência contra mulheres. Toda segunda, às 9 da noite, tem episódio novo no YouTube da TV Campus. Você também pode conferir nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito, além de ouvir na programação das rádios da UFSM. Obrigado por acompanhar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho